Música Economia é o nosso assunto, Roberto, IPCA, que é o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação oficial do país, recuou 0,68% em julho, depois de uma alta no mês anterior. E segundo o IBGE, esse resultado foi influenciado pela queda nos combustíveis e da energia elétrica também. É o assunto para o nosso especialista em economia, Alexandre Schwartzman. Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Alexandre, a gente sempre vê um número atual, dá uma certa projeçãozinha para o futuro, se isso pode fortalecer uma queda da inflação para mais adiante também, porque nos últimos 12 meses o acumulado apresentou uma alta de 10,07%, e alimentos, por exemplo, bebidas, uma alta também de 14,72%. Então, o que significa este índice agora e os índices que poderão vir nos meses subsequentes? Olha, assim, ele é obviamente resultado da redução de impostos sobre energia e sobre combustíveis, não é por outro motivo que a gente viu um recuo muito forte desses dois itens. Eu faço uma conta todo mês que é muito simples. É quanto está subindo tudo aquilo que não é energia, tudo aquilo que não é combustível e tudo aquilo que não é alimento. O alimento subiu bastante também. Se a gente fizer esta conta, vai chegar à conclusão que a inflação de todo o resto que não são essas três coisas subiu 0,64% no mês passado. Pouquinho mais baixo do que nos outros meses, mas ainda está rodando. A gente olha um outro indicador e a gente vê ali que mais de 60% dos itens do IPCA subiram. Então, assim, caiu o preço, mas ele é um efeito obviamente pontual. A gente deve ter até alguma repetição em agosto, não nessa magnitude, porque teve corte de preço de gasolina, mas o fato é que a gente não resolveu o problema inflacionário. Então, a inflação de fato, se a gente pensar nesses 10% que está nos últimos 12 meses, para ela voltar para a meta, é uma coisa que vai acontecer, inclusive pela ata que foi divulgada hoje pelo Copom, o Copom é do Banco Central, só acontece ali em 2024. Então, a gente ainda vai conviver com inflação alta bastante tempo. Não é para se iludir com um efeito pontual em cima de dois produtos ali que a gente vai ter uma... A gente eliminou o problema inflacionário no Brasil. Sim. Agora, Alexandre, agora é a Roberta falando com você. Quando a gente fala dessa palavra deflação, todo mundo tem uma opinião para dar, né? Ou comparar com alguma coisa do passado, ou fazer alguma referência, alguma outra comparação, dizer que é bom ou ruim. Queria ouvir a sua definição. O que significa a deflação para o Brasil neste momento? Não, primeiro não é deflação, tá? Pode ser uma leitura pontual. Vamos começar por inflação. Inflação é um aumento geral, quer dizer, um aumento persistente do nível geral de preços. Então, tem dois elementos da história. Tem que ser persistente e tem que ser geral. A deflação, porque o oposto disso teria que ser uma queda persistente do nível geral de preços. Ela não é geral, porque ela é só de energia e combustíveis, e ela não é persistente, porque ela vai acontecer agora em julho, talvez um pouquinho em agosto, mas certamente não em setembro, não em outubro, não em novembro, não em dezembro. A gente não está vivendo um processo deflacionário. Se a gente tivesse, eu ficaria muito preocupado. Como eu não estou preocupado com deflação e sim com inflação, já quer dizer alguma coisa sobre o fato de deflação não ser um problema no Brasil nem hoje, nem no passado e muito provavelmente jamais será no futuro também. Alexandre, você foi absolutamente claro com relação à energia elétrica, com relação aos combustíveis na sua resposta anterior. E tem economista assim como você que garante que o que estamos vendo agora, com esse índice de queda de 0,68%, significaria algo com um prazo determinado. Você se recorda na sua última participação que você falava sobre o Banco Central e o ano que vem, a taxa de juros, estão de olho no ano que vem. Então você também compartilha da sua opinião que isso aqui é um tiro curto, um voo de galinha que o ano que vem sim continuaremos tendo meses de dificuldade? Olha, o próprio Banco Central está projetando inflação para cima de 4,5% no ano que vem. A tal ponto que ele lá fez meio que um golpe de mão, ele vai calibrar a política monetária dele, não na inflação de 2023, como deveria ser o caso, mas terminando em 12 meses, em março de 2024. Então a gente vai continuar a ver taxas de inflação bastante altas. Lembrando que o mercado é mais pessimista que o Banco Central. A projeção do mercado para o ano que vem é de inflação na casa de 5,3%, 5,4%. Então, assim, comemore agora, muito bacana, não é deflação, não vai continuar. Então, e é um fenômeno absolutamente localizado, seja no tempo, seja no escopo, porque de fato são poucos produtos. Então, assim, não resolvemos o problema. A gente está só dando um tiro curto com vistas à eleição, porque, enfim, problemas de 2023 ficarão para quem for eleito em 2023. Agora, nesse momento, como se faz em várias dimensões, nós estamos muito ocupados em vender o jantar para ver se conseguem comer o almoço. Tá certo, Alexandre. Obrigada por mais essa participação. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho